Fala galera, antes de começar o vídeo, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações dos novos vídeos e claro, deixe o seu like. E agora, bora para o vídeo! Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Rush Mid, dessa vez o rapaz de belos cabelos, cabelo novo, maravilhoso, que de costas, mais bonito que de frente. Isso é meio ofensivo, beleza, tudo bem? Por que ofensivo? Vai, me explique. Sei lá, você está falando que de costas é mais bonito que de frente, você está me chamando de feio. Não, estou falando que você é mais belo de costas e belo de frente. Então está tudo bem. Está tudo certo? Eu de costas é fofo mesmo, eu gosto, às vezes eu fico olhando no espelho também. Beleza, um pouco narcisista assim, né Gil? Eu me acho bonito. Mas esse é o Ideros, para aceitar o nosso caro convite ao Rush Mid. Lembrando aí, galera, já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, para não perder nada. Rush Mid, que nesta semana foi na quinta, mas lembrando, é toda quarta mesmo. E Rush é o Nexus nesta sexta-feira. Seguinte, você tem que bater o tempo de Ovirone, 8h56. Está preparado, focado aí, para conseguir essas duas tentativas? Não! Como assim? Mano, o Jovem foi muito bem, eu acho que a média de tempo tinha que ser uns 10 minutos. Acho que o Jovem foi muito bem mesmo, vai ser meio difícil, mas vamos tentar aí, né? Lembrando que você pode quebrar, pode usar a Diana também, se quiser, é uma opção sua aí, né? De repetir o pique do Jovem. Não, não, aí é cuzão. Aí se ganhar, fica, repetir o pique do Jovem. Vamos dizer que foi de Zomilde, foi de Zomilde, foi de Zomilde. Se eu bater, eu vou sair com o Jovem, o Jovem vai melhorar, vai falar de Zomilde, vai ficar zoando. Beleza, então. Então, bora para a primeira tentativa do Daniels no Rush Mid. Então, Daniels, bora para a sua primeira tentativa. Mais um campeão inédito aí no Rush Mid. Jogar. Qual é a ideia por trás de se jogar? Falando um pouco das suas runas e talentos também. Runa, eu acho que todo mundo vai vir com runa de ataque speed, porque vai vir focado em realmente dar dano na torre. E daí, acho que a ideia do campeão é tentar pegar algum campeão que limpa a onda de minhas fácil e consegue tankar por causa do regen. Então, tipo, show, eu tenho um regen bom. Toda vez que eu farmo o minion, eu recupero vida e mana. E a runa com ataque speed para bater na torre. Eu acho que o problema dele é que ele não dá muito dano na torre em si. Tipo, ele não tem nenhuma passiva que faz eu dar mais dano na torre. Você vai apostar, então, realmente aí no acumular onda de minions e tentar, claro, levar os minions rápido. Então, você opou o E, né? Então, já tá aí dando aquele dano. Para cada que não viu o chogar há tanto tempo, né? Porque o chogar quase não aparece mais competitivo. O E dele faz isso aí, ó. É um dano para frente, né? Ele joga esses espinhos aí e causa o dano em área. Pode ser os minions morrendo para a torre antes da torre chegar. Acho que eu controlei a wave errado já. Bom, por enquanto aí já tá danificando um pouco essa torre. Lembra, na torre do meio tem buff, né? Por isso que ela demora tanto para cair. Agora é uma onda com o canhão, né? Aí já dá para brincar um pouco melhor. Nossa, dá show, velho. Eu jogo de show direto ainda. Ele é um campeão que, pô... A galera não está acostumada a ver. Ele é muito bom para subir de ela. Porque, tipo... No Loela, a galera não dizia muito bem de skill shot. Ele é um campeão baseado em acertar o Q. Além de você acertar o Q, o W, o ult, você já matou o cara, sabe? Eu adorava ver o Kami de show AP, velho. Era mó divertido. Ele fazia a bação das eras e etc. Não, o Kami fazia AP, AP, AP. Tipo, ele ia rabadom, tipo, o primeiro item, acho. Ele fazia um negócio meio absurdo do show. Acho que ele não fazia a bação das eras, não. Pô, o show tinha um tempo que o espinho dele dava dano na torre, se eu não me engano. É, todas essas coisas que dão dano em torre, com o tempo foi saindo, né? É. Tipo, o E do Dr. Mundo, tiraram. Aí, depois tiraram a mordida do Tron, agora voltou. Beleza, tiraram, mas voltou. Eles tavam tirando essas coisas que amplificam dano em torre. Aham. Ó, tá passando helicóptero aqui. É a minha torcida. Bom, você já tá quase levando a torre. Usa o golpear aí no canhão sempre, interessante. Você ainda vai levar num bom tempo, cara. É. Lembra, né, gente, que, claro, o Denis vem aí com o golpear e o teleporte, que vem se mostrando no Rush Mid, os dois melhores feitiços, de fato. Será que eu levo nessa wave? Acho que eu levo nessa wave. Olha, provável, porque a outra wave já tá saindo da base, já tá ali na T2. Minion canhão toca muito, né? Começou com o W. Por volta do 5, tá um bom tempo, Daniel. Você tá comparado com os outros. Porque lembrando, né, por mais que às vezes você possa demorar pra levar a primeira torre, não digo que demorou, você pode acelerar agora quando você voltar pra base, né? Bom, tá aí agora. Você voltou com o Fugor, 3 adagas, o anel de Dorajetinha e o Biscoito. Agora olha a velocidade que você tá batendo. É, agora é daqui pra acabar, hein? Você tem 3 minutos aí pra passar o tempo do jogo agora. Mano, o jogo foi muito rápido. É Diana, né, cara? Diana é... é absurdo. Bom, leva a T2 agora, 6 minutos e 37. Ainda 2 minutos e 20 pra fechar. Falta um pouco... Nossa, não vai dar tempo, não. Onda de Minas aqui chegando. Você tinha ela aí pra posicionar pra evitar o gank, né? Sempre importante. O importante agora é você conseguir sincronizar o inibidor, na hora que você levar o inibidor, pra que saia a Onda de Minions. É, tá corrido aí. Vai ter que dar uma ruxada mesmo, literalmente. É, agora você leva, porque daí a próxima vai vir os Minions. Aham. Tava esperando só chegar a... grudar esses Minions aqui. Interessante, tá aí 8 e 31. Nossa, é impressionante mesmo, né? Como o Jove fez rápido, né? Faltam 20 segundos pra chegar no tempo do Jove. É porque a Diana consegue acumular o... o... a Sheen muito fácil também. Fica spamando o skill. Ó, Denis, pelo menos você vai ter aquela segunda tentativa no final da temporada, né? Então, aí se quiser você pode pegar a Diana, aí todo mundo pega a Diana, pronto. Vai ser a Diana mais rápida. Vai ter no final da temporada também. É, vai ter uma segunda chance daí no final da temporada. Justo porque, assim, vai... aquela coisa, vai que alguém descobriu um campeão que é muito OP. Por enquanto tá sendo a Diana. Aí você vai poder tentar a Diana se quiser. Ó, se você terminar as de 10, você ainda pega o... pega a segunda tentativa do Jove. Se terminar as de 10. Ele faz em quanto tempo? 10 e 11 a segunda tentativa dele, e a primeira 8 e 56. É, tô dando uma voltinha. É, vai fazer um pouco mais, uns 10 e 12, 10 e 13. 10 e 15. Fica bonito. Ha ha, tá certo. Então tá aí, primeira tentativa do Daniels. Taranã, nananã. 10 e 20. 10 minutos e 20 segundos. Vai ter que pensar aí numa nova estratégia, hein, Daniels? Vou. Então, bora agora pra segunda tentativa. Agora então, segunda tentativa do Daniels. E aí, Daniels? Nasus, então o nosso oitavo campeão aí, diferente, bacana. Tá todo mundo aí realmente mudando os campeões, testando coisas novas. Qual é a ideia do Nasus aí? Tocando esse somzinho aí muito maroto. A ideia de Nasus... Eu pensei em Shur por causa do Clear Wave e Sustain, agora eu pensei em Nasus também, porque o Clear Wave dele com LAP é muito bom. E ele também tem um Sustain muito bom, porque ele tem a passiva de Lifesteal e tal. Mas é porque o problema do Shur é que eu não tinha dano pra dar na torre. Tipo, eu não conseguia dar dano na torre. Eu não consigo farmar e falar ao mesmo tempo, velho. O Nasus eu vou ter dano no Q pra ficar dano na torre. E o E, como você já bem explicou, né? Você vai upar, porque realmente o dano mágico do E é muito grande pra limpar onda de minions. É. Nossa, eu já me ferrei nisso aqui. Eu controlei a onda de minions muito errado. Será que dá pra recuperar? Vê. Dependendo do time que eu fizer, depois eu já sei que Nasus é bom. Só eu que fiz errado mesmo. Também é importante dar aquele last hit, né? Pra fazer um farmzinho legal quando fizer aquela volta à base. Interessante que ele tem um sustento também muito forte, né? Por conta da passiva. Só que ele é curar só, né? Ele se cura, não chega a ser de mana. Ó, reparem, pessoal. Ele quase leva a onda de minions de trás em um E. Ah, no level 3 eu vou levar. É, mas um minuto pra levar toda essa torre aqui. É uma pena pra cair, né? Meu Deus do céu. Ó, mais uma estratégia interessante. Ao invés de ir pra trás, vem pra frente. Primeira vez que alguém faz isso. É? É, faz proxy, no caso. Aqui eu consigo fazer de boss. Só perdi muito HP, já. Então tá aí, 3 minutos e 52. Metade da vida já tá essa toy. Você precisa muito do minion canhão, que tá vindo agora, né? É, a próxima wave. Dominion canhão. Aí quem sabe dê pra levar. É, você puxa agora essa onda de minions e... Farma tranquilão. Mas é a mana também, né? Não, acho que nessa onda eu consigo levar. Você tá destacando o Q também? Já tem 30 cargas. Interessante também, pra bater um pouco mais forte nas torres. É, esse Q, o Q do nosso funcionou na torre. Opa. Você tá indo. Tá vendo aqueles tirinhos, né? Piu, piu. Se eu levasse agora, tava de boss. Mas eu não levo agora. Agora os maguinhos já morrem, não é? Ah, é. Nossa, ainda não. Ah, mas tinha outra onda de minions. Acho que você leva agora sim, hein? Eu levei em 5 minutos de show, né? Isso, é. Só que, como eu te falei, a primeira volta à base, essa única volta à base faz muita diferença pra alguns campeões. Ah. Mas dá pra levar agora, com certeza. Vai dar, vai dar, vai dar. Olha lá, foco! Foco, Daniels! O Brasil inteiro, lhe assistindo, pra saber se vai bater esse tempo aí do jogo virando. Nossa, ainda não leva, sei lá, vamos ver. É um pouquinho mais de poder de habilidade. Não é. Tá voltando aí pra base. Agora vamos ver se você vai comprar de item. Fulgor. Ah, bota pra dar TP. E ataque speed mesmo. É, duas adagas. Não sei por que eu pei ult. Acho que eu pei ult porque eu vou usar pra tankar os minions lá na frente. Outro benefício da Diana, né? Ela não precisa upar ultimate, né? Ela tem mais um skill up no dano. É, meu que machuca bastante a torre. É, e tá com fulgor ainda? Ele não volta, o cooldown dele não é tão baixo. Nossa, tá chegando na onda de minions. Tá pra levar, acho. Boa! Olha só, 6 e 21. Olha! 2 minutos e meio pra ganhar ainda, hein? Tem bastante tempo. É interessante que você já tá parando o minion. Você tá parando uma onda de minions com... um canhão. Nossa, estranho que os minions não morrem por muito pouco. É. Olha, o Q machuca bastante a torre. É, eu fico na dúvida se eu uso o Q pra... Estacar ali no canhão. Porque dá mais destaque ou na torre. Acho que eu levo... Não, não levo agora. Vai levar na próxima já. Tá aí, leva um tirozinho, mas sem grandes problemas. 1 minuto e 40 ainda pra ganhar. É, esse outro tirozinho aí, sacanagem. É, esse foi troll. Esse tiro foi desumilde. Tá aí agora, vai levar a torre sem dúvida alguma. Olha, uma coisa que você conseguiu. Você conseguiu já um minion canhão na onda de minions que tá com... Pra levar o inhibidor. Pode ser que faça a diferença. Ah, talvez. Eu consigo dar meu Q no inhibidor, isso é bom. Mas é que se não chega a minion... Eu tenho que derrubar agora. Daí vem na próxima wave, mas mesmo assim, acho que não chega tempo aqui. Olha lá, foco. Tem um minuto ainda. Vai ter um minuto ainda pra ganhar o jogo, velho. Olha. Acho que o Dennis aí pode... Bater o tempo do jovem. Ó. Já tá vindo daqui a pouquinho mais mão da de minions. Minion canhão tankando aí. Olha como ele é parrudo. Ele trancou 4 hits, cara. Se você roubar essa torre agora, eu confio. Vai, vai lá então. Toma aí. Foco. Já usando o teammate, causa dano em área. Usando golpear no minion canhão. Só pra morrer, né? Não, tá suado. Vai ter que recuar. Vai ter que recuar que vai acabar os minions. Aí agora, mas você tankou bem, né? Por conta dos ultimate. Tá chegando outra onda de minions. O Tess aqui precisa do super minion mesmo, né? Impressionante. Vai levar... Acho que agora você leva já. A primeira você vai levar. O super minion tá chegando, né? Meu Deus. Quase que você morreu. Ó, o super minion já tá chegando. Tô mostrando aqui o pessoal. 8 minutos e 48. É, não vai dar tempo. Caraca, gente. Falei, velho. O jogo foi muito rápido. Como Diana foi OP, velho. Tá aí, 8,58. Nossa, é 8,56 na verdade o tempo do jogo. Mas assim, Nasus foi uma boa tentativa. Foi, mas eu não sei o que eu... Acho que eu tanquei os minions bem errado no início. Acho que pra morrer vai, talvez eu vá de Nasus de novo. Tá aí agora. Vai levar já essa primeira torre do Nexus. Aliás, a segunda, perdão. 9,17. Você vai ver que o Q funciona no Nexus também. O super minion tá um pouco distraído, né? Vou usar isso aqui pra limpar o wave. É isso que eu ia falar. Às vezes vale a pena você limpar a ação do de minions pra que o super minion bata também, ó. Porque olha como ele... Aí acaba o jogo rápido, ó. 9,32. Bom, foi melhor que eu te show. Ah, com certeza. Você vai fazer 9,36, 37. Focando o Nexus. 9,42. Foi o terceiro melhor tempo. O Forlant fez 9,38 e fez 9,42. Quem fez 9,38? O Forlant. Ah, de Mastery? Isso. Nice. E é isso, né, Daniels? Ficou perto, mas não deu, né? Vai ficar pra aquela segunda tentativa final, né? Acho que tudo parece que é perto, né? Qualquer tempo acima de... Entre 9 e 10 parece que foi quase. Mas é que a Diana foi absurdamente rápido mesmo. Eu não tô... Não consigo pensar num campeão que vai bater Diana ainda. Será que o segredo, então, da última tentativa é... Todo mundo pegar Diana? Vai ser o rush mid e rush Diana? Talvez. Até porque a gente... Não, não foi nem muito por tempo. Que nem Nasus, eu controlo errado as duas primeiras waves ali. As waves, tipo, eu tinha que farmar enquanto a torre já tava matando meus minions. Então, isso me fez perder alguns segundos. Mas eu não acho que eu teria ganhado igual. Não, acho que teria batido, tipo, 9 minutos. Seria dado uns 9 e 10, talvez. E, ó, Daniels, tem recado aí que você voltou a fazer live, né, cara? Que você tá meio away, né? Ah, eu voltei. Fazia um mês que eu tava parado. Mais de um mês até. Tá, então é o seguinte, galera. Link da stream do Daniels tá aqui embaixo. Então, ó, ele voltou a fazer live. Vai lá, acompanha os streams do Daniels. Já segue o canal dele lá também. As outras redes sociais do Daniels também vai estar aqui na descrição. Então, aproveitei que o cara, além de um cabelo bonito, é muito bom, jogador. Duas contas no Diamante 1, é isso mesmo? É, eu tô com duas de uma agora. Olha só, o cara é bom, gente. Como eu parei de jogar, né, não dava pra colocar mestre, porque senão eu ficava dropando. Tá certo. Eu fiquei um mês sem jogar, sem streamar, no geral. É, eu recomendo a stream do Daniels, então você aí pode ir lá assistir, que vocês vão curtir, com certeza. Daniels, muito obrigado por participar do RushMid. Não foi dessa vez, mas, né, e deixa um salve aí pra galera. Agradeço aí por ter convidado. Obrigado a todo mundo que assistiu, espero que tenham gostado. E se você souber algum campeão que bate Diana, fala aí, né, velho? Mas eu acho difícil. Realmente, tô achando difícil. Tá complicado. A ideia é assim, tem que ser um campeão que tem um sustain bom, que ele vai conseguir tankar os minions e farmar, e tem alguma skill que dá dano na torre ao mesmo tempo. Fica aí o Tia aí, do quase 140, pensa aí, pessoal. Tente em casa aí também, vamos ver o que vai rolar. Mas é isso, pessoal. Daniels, muito obrigado mais uma vez. Lembra, galera, deixa o seu like, inscreva-se no canal, e até o próximo RushMid. Lembrando, toda quarta-feira, esse especial na quinta, e Rush on Nexus, sexta-feira, pra vocês, beleza? Grande abraço, tô louco, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri